A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não levanto de manhã e digo que sou atriz de cinema, isso não. Mas, quer dizer, é presente no meu passado. Eu me lembro dizer para ele, cinema faz de conta, eu quero viver a vida. Eu não quero faz de conta, eu quero a vida. É uma lembrança boa. Agora, é simplesmente uma lembrança boa só. A CIDADE NO BRASIL 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 Daqui em que vieram os nossos avós, dessa cidade do Schweier. Eu nasci em Ibitinga e vim para São Paulo, deveria ter uns 5 anos e meio. Eu sou de São João da Boa Vista, onde eu fiz toda a minha formação pré-universitária, escola pública. Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro de Vila Mariana. Eu sou de Curitiba, capital do Paraná. Nasci em Santo André, da borda do campo, lá no ABC. Eu nasci no interior, numa cidade pequena, que se chama Pilar do Sul. Nasci em 1944, plena guerra, Japão e aliados. Nasci em Amparo, estado de São Paulo. Eu nasci no Ipiranga e cresci frequentando os jardins do museu. Nasci em Amparo, estado de São Paulo. Nasci em Amparo. Nasci em Amparo. Legenda Adriana Zanotto